Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o Restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. A chuva que atingiu o estado já provocou estragos em cerca de 4.400 residências em 67 municípios. O temporal provocou estragos em cerca de 400 imóveis, entre eles prédios públicos como creches, escolas e postos de saúde. Dos 67 municípios, 23 já declararam situação de emergência. Veja mais em acusticafm.com. O Governo do Estado pagou no início da manhã desta sexta-feira os salários de setembro para os servidores vinculados ao Poder Executivo com rendimento líquido de 5 a 10 mil reais. Para quitar a folha para mais este grupo de funcionários, a Secretaria da Fazenda precisou dispor de 314 milhões de reais. Valores com origem no imposto sobre os setores da indústria e do comércio. Veja mais em gazetonline.com. A continuidade ou não da greve dos policiais civis será discutida nesta sexta-feira pelo Sindicato em Consulta à Categoria. O fim da paralisação será decidido caso efetivamente os salários de todos os servidores da Polícia Civil sejam pagos integralmente conforme foi anunciado pelo Palácio Piratini na tarde da última quarta-feira. Veja mais em correiodopovo.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.br